Salve, lindo, rincão de esperança Grajaú de tanta tradição Viverá sempre em nossa lembrança Rica Pérola do Maranhão Viverá sempre em nossa lembrança Rica Pérola do Maranhão Salve, terra de monte cercada Entre rios e serras sem fim Por teus filhos serás sempre amada O adresse ao vale do Mearim Salve, lindo, rincão de esperança Grajaú de tanta tradição Viverá sempre em nossa lembrança Rica Pérola do Maranhão Viverá sempre em nossa lembrança Rica Pérola do Maranhão Teu corpo roxo e delira contente Ao cantar este himno de glória Que será gravado eternamente Nas páginas da tua história Salve, lindo, rincão de esperança Salve, lindo, rincão de esperança Grajaú de tanta tradição Viverá sempre em nossa lembrança Rica Pérola do Maranhão Viverá sempre em nossa lembrança Rica Pérola do Maranhão Música 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 Música